Nessa época do ano, muitos brasileiros viajam em busca de um lugarzinho na praia. E para aproveitar a estação, os turistas querem conforto. Difícil é encontrar um lugar à beira-mar com infraestrutura e que esteja de acordo com as leis ambientais. Em Barra de Santo Antônio, no litoral de Alagoas, os impactos provocados pelo comércio ilegal levaram à condenação da Prefeitura. O percurso até o nosso destino não é fácil. Na estrada de terra, falta sinalização e sobram buracos. Só com a ajuda de um morador, conseguimos chegar à praia de carro quebrado. A equipe respira aliviada e descobre que a paisagem compensa todas as dificuldades. Um cenário que vem sofrendo ameaças. O grande problema que a gente tem é trânsito de veículos. Que ele tenha ambientalmente não é adequado. Você tem compactação de solo, você tem risco de atropelamento de animal silvestre, você tem possibilidade de derramamento de óleo, combustível. Mas a situação já foi muito pior. Entre a vegetação de restinga, ainda é possível encontrar restos de sacolas, garrafas PET e lixo orgânico. Resquícios de um passado recente, quando barraqueiros ocupavam a área de forma indevida. O que foi que nós verificamos lá? Paulatinamente sendo ocupado por barracas, as pessoas nem só comercializavam. Já estavam morando lá, usando, sem a destinação adequada dos resíduos solos, do lixo. O lixo todo era colocado na praia. As famílias chegaram no local há mais de 30 anos. Essa defensora pública afirma que durante todo esse tempo, o governo foi negligente e ignorou o problema. Na realidade, os entes públicos falharam na fiscalização da área e no fornecimento de meios adequados para que as barracas pudessem permanecer ali de maneira harmônica com o meio ambiente. Porque em nenhum momento as pessoas proprietárias de barraca lá, elas se opuseram a uma intervenção do poder público. Na realidade, essa intervenção é benéfica para que elas possam desenvolver uma atividade que não comprometa o meio ambiente e que elas possam desenvolver uma atividade com uma estrutura mínima para que possam, inclusive, atender melhor o turista. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura de Barra de Santo Antônio foi denunciada à Justiça Federal e condenada a tomar providências urgentes. A decisão determinou a retirada de todas as barracas da área e o impedimento de qualquer tipo de ocupação no local. A ordem deixa claro, a fiscalização deve ser intensificada para impedir o tráfego de veículos e também para proteger as falésias. Os donos das barracas saíram espontaneamente e a Prefeitura garante que já tomou providências para impedir a circulação de veículos nos lugares mais vulneráveis. De acordo com o secretário-geral de governo, o primeiro passo foi melhorar a sinalização e bloquear a passagem de carros na descida até a praia. Não era permitido perante lei, perante decreto municipal, o tráfego de veículos naquela área. Como assim foi feito pela Prefeitura, se conseguir fazer uma filmagem lá, você vai encontrar que a Prefeitura fez o seu papel. Não é o que parece. Nós até encontramos uma placa indicando a proibição de veículos, informando que o local faz parte de uma área de preservação permanente. Mas pela imagem, o aviso tem sido desrespeitado. Na guarita abandonada não havia nenhum fiscal. A Prefeitura argumenta que a fiscalização é responsabilidade da polícia. Já essa, a Procuradora garante. Esse jogo de empurra terá consequências. Não adianta o município vir com evasivas. Caso constatemos que isso venha ocorrendo, que o município não vem fazendo a sua parte, nós vamos peticionar nos autos para que o juiz aplique a multa e também para que se responda pelo crime de desobediência. A boa notícia é que mesmo sem receber o cuidado e a atenção que merece, a natureza já está reagindo. Aos poucos, a vegetação começa a tomar conta das trilhas. Quem entende do assunto é otimista. Em breve, o cenário será de mata fechada. A gente sabe que Alagoas é essencialmente um estado que vive do turismo. Tirando algumas poucas indústrias da cana, o Alagoas vive do turismo. E vive do quê? Vive desse patrimônio ambiental. Se a gente não cuidar, o turista não vem aqui para ir para uma piscina. Ele vem aqui para ir para a praia, para ir para o mar, para ver as belezas naturais. A piscina ele tem lá no Sudeste. Se a gente não cuidar dessa estrutura, a gente está matando a economia do Estado também.